Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Motos que não são tão visadas, né? Difícil ladrão roubar, motos de alta cilindrada aí que você pode encontrar no mercado com um precinho talvez mais em conta e que não venha com o bandido na sua cola, beleza? Não quer perder esse Lista que vai ao ar no canal toda segunda e quarta-feira às 6 horas da tarde? Então tem o botão aqui, clica no joinha, tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Bom, seguinte, tentei separar 10 motos aqui que elas não são tão visadas Obviamente algumas marcas elas são sempre visadas, mas o que eu posso fazer? Não dá para fazer milagre, então separei 10 motos aí bem legais para vocês, vou falar agora sobre elas Em primeiro lugar aqui eu coloquei a Buell Ulisses XS12X 1200, tá? Então essa moto aqui ela era baseada numa Harley, tá? Era um motor da Harley Davidson, né? Pelo menos é o que diziam aí, eu não sei se todos os modelos especificamente eram, tá? Mas é o que a galera fala por aí que essas motos eram baseadas na mecânica da Harley, né? Só a parte de peças, né? De carenagem estruturais ali que eram diferentes O que é legal dessa moto? Que, cara, ela é uma moto ainda que dá para você fazer um projeto legal Você vê que essas motos elas têm uma carinha de cansada, até pela idade, é uma moto 2006 E o preço dessas motos aqui também, ele é condizente aqui, né? A gente já tem uma opção de comprar uma moto dessa aqui, essa aqui é que ela está bem cuidada Ela tem 26 mil quilômetros, está pedindo R$29,900 Tem umas motos dessas mais baratas, mas é difícil também você chegar aí num consenso entre preço e qualidade, tá? Então tem que ficar bem, tem que tentar equilibrar a conta aí Segundo lugar, eu coloquei a Royal Enfield Interceptor, tá? A Interceptor, a gente tem, essa moto ela tem duas versões Ela tem a versão Interceptor, que é uma posição um pouquinho mais alta aqui para você pilotar, né? Como se fosse ali um híbrido entre uma Custom, uma Naked e uma Big Trail ali, né? Somando ali uma posição mais híbrida de pilotagem E tem a versão Continental GT, que é uma Café Racer Então você tem duas opções nessa mesma moto aqui Ambas são 650 cilindrados Você vai falar, pô, Felipão, você falou motos de alta cilindrada Cara, 650 é bastante cilindrada aí para quem nunca teve moto, tá? Então se você quiser aproveitar também aqui para ver, no canal, 10 motos para você ter como primeira moto Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora, tá? Então essa motinha aqui, já tem que ter um pouco de habilidade Ou tem que ter bastante consciência na hora de comprar, tá? É um rojão? Não, não é Mas é uma moto que desenvolve aí seus 170 km por hora até na estrada, tá? O que é legal? Bandido não gosta muito É que estão roubando qualquer coisa Mas essa daqui é uma opção muito boa para você comprar E evitar que o bandido fique na sua cola Ela não é uma moto que tem... É como é uma moto nova ainda no mercado Não tem tanta procura de peça Porque assim, ó O problema do roubo de moto, galera Ele não é só a marca, o modelo e tudo mais É o público que compra Porque, por exemplo Pô, o cara... Uma Royal Enfit O que o cara faz hoje? Ele pega essa motinha aqui Ele vai lá na concessionária fazer uma visão Porque a moto é nova Ela é 2022, 2023 essa moto Tá 29,950 Acho o preço espetacular Então, o que que acontece? A pessoa, ela não vai acabar comprando peças disso aqui Não desmanche Tem peça aqui, procedência duvidosa Falta um pouco de fiscalização do governo, tá? Terceiro lugar MV Augusta F3 800 Essas motos aqui, elas vieram Tem a F4 e a F3, tá? A F3 800 cilindradas A F4 mil cilindradas, tá? Eu vou falar Chama atenção? Chama, né? Toda moto carenada vai chamar atenção do bandido, entendeu? É isso que eu tô falando assim pra vocês Eu tô tentando encontrar as melhores opções Pra gente fugir desses caras, tá? Mas, essa daqui é uma opção por quê? Porque é uma moto italiana Essas motos, elas vieram até 2014 Mais ou menos pro Brasil Talvez 15 Depois não vieram mais Estão vindo agora só as novas Então, o que acontece? Os bandidinhos Não tem o que fazer com essas peças aqui Desovar essas peças Ele roubou isso aqui Ah, beleza Ele vai pro baile Vai fazer um rolê Mas ele vai desovar isso aqui aonde? O cara vai falar Mano, eu não quero as peças dessa moto Entendeu? Não tem saída E é uma moto super ágil Dinâmica de pilotar É muito legal O dono escreveu aqui Moto rara, bem cuidado Óleo, filtro recém-trocado Partilho de freio, novo traseiro Escapamento original guardado Pneu traseiro com 500km 50 mil reais Ele tá pedindo um pouquinho mais Talvez na moto Pelo estado de conservação Pela quilometragem e tudo mais, tá? Vale a pena você dar uma olhada Eu sou apaixonado pelo design dessas motos Eu acho... Deixa eu voltar aqui, ó Eu acho essa moto linda, maravilhosa Essa é F3, F4, Brutale, Rivale Eu gosto de todas, velho Sou fanzaço da MV Augusta Só não tenho uma hoje Porque eu troco de moto direto Ainda não comprei nenhuma Mas uma hora eu vou ter, tá? É que agora eu tô engajado Em alguns outros projetos Com algumas motos Então não posso comprar uma agora Quem sabe aí mais pra frente Em quarto lugar Triumph Truxton R O que eu coloquei essa moto? Coloquei essa moto por vários motivos legais O primeiro motivo e principal É porque essa moto aqui Não é a cara dos bandidos O público de Triumph Pelo menos dessas motos aqui Não procura peça fora de concessionária As revisões são em concessionária Essa moto é 2016 E essa moto está na loja de um amigo meu Felipe A457 Garage Um abraço pra ele É uma loja confiável Então você pode comprar Tá? É um cara que tá há muitos anos no mercado aí É parceiro da Motore E do Adriano também Essa moto é muito legal, velho Essa daqui ela tá sem a bolha Você pode comprar a bolha aqui na frente É um acessório pra essa moto aqui E aí ela fica com muita cara de café racer Ela já tem, mas ela fica muito mais Moto muito bonita É Triumph, né? Não tenho o que falar O design dessa moto Ele já é feito Cada detalhe pensado Parafusinho com acabamento A Triumph ela é Ela é muito cuidadosa nesse sentido Freio dianteiro duplo Brembo Essa aqui é uma Triumph Truckson R Então ela vem para a lama de carbono Suspensão, se eu não me engano É C-Hollins É... Putz, é muito da hora essa moto Cara, não tenho o que falar Assim, você olha pra ela É uma motinha muito legal E você compra uma moto dessa aqui Até com preço acessível Ela tem um motor 1.200 Que veio da Bonneville É muito legal, velho 2016 14 mil quilômetros 50 mil reais Ah, Felipão Pô, só a moto cara Cara, não vai ter moto sem ser lasanha Um preço aqui, tá? A verdade é essa Você vai ter que ter umas motos aí Um pouquinho Vai ter que pôr um pouquinho mais de grana, tá? BMW K-1300R Coloquei essa moto aqui Porque eu vou falar pra vocês Não é uma moto que os bandidos Eles estão de olho Porque é uma BMW meio grande Ela é meio bizarra até um pouco Essa frente pra algumas pessoas, né? Quando você olha pra esse design aqui, ó Bem aqui desse garfo dianteiro Tem gente que vai achar lindo, maravilhoso E tem gente que vai odiar Não existe o meio termo de uma pessoa falar Pra mim, tanto faz Assim, é uma moto que não tem procura de peça Não é a moto que talvez O cara até pode levar lá pro baile Vai chegar com um robô diferente lá Mas não é o mercado, entendeu? Ela é grandona Uma moto muito, muito legal Cardan É aquele negócio Você tem que, né? Colocar na balança, né? De tudo que você quer Mas se você quer uma moto de alta cilindrada Que talvez não chame tanta atenção dos bandidos Vai ser essa aqui, né? Ela é diferente O cara, de repente, vai olhar e vai falar Cara, isso aqui pra gente depois Não tem o que fazer, entendeu? Não é uma moto que vendeu muitas Você não tem muitos anúncios dessas motos aqui Pra justificar um roubo dela E o cara poder fazer dinheiro com peças Ah, trocar por uma pedra Ele vai conseguir, entendeu? Mas ele não vai conseguir levantar uma boa grana Talvez pelo risco, né? Ele vai estar correndo, né? Durante um roubo, um assalto Então, assim, é o que eu posso falar Que é uma opção a se considerar É uma moto mais antiga Tem 59 mil quilômetros Custa 45 mil reais Vale a pena você fazer uma pré-compra Ou uma revisãozinha lá O Gui da LC faz, tá? Vou deixar o contato dele na descrição Corre lá, fala com ele antes É sempre bom você revisar essas motos Ou comprar essas motos já com uma pré-compra, tá? Pra você não sentar na graxa Se ela tiver algum problema grave Honda VFR 1200F Já falei muito dessa moto aqui Em alguns listas no canal, tá? Há um tempo atrás Tinha uma dessa aqui A venda na Motore Se é que essa daqui Não é a que estava na Motore Porque tiraram a foto aqui Com o fundo aqui Deixa eu ver Onde está essa moto É, está na Motore Essa moto aqui Nem sei se já vendeu, viu? É capaz de já ter vendido essa moto aqui Estava lá com o Adriano da Motore Onde eu venho negociando Algumas motos minhas, tá? É super de confiança o Adriano, né? Tem uma loja ali na É Vieira de Moraes Se não me engano Em frente ao Esporte Clube Ibanez É, essa moto é muito legal Por quê? 1.200 cilindradas, tá? Então você vai ter uma moto 1.200 cilindradas É, da Honda Que é o diferencial dessa moto Você fala Pô, Filipe, eu nunca tinha visto Essa moto aí, né? Pelo Brasil aí, né? Rodando e tudo mais Cardan, tá? Então ela não tem corrente Ela é cardan, essa moto Ela não tem embreagem, tá? É uma moto automática Ela utiliza o mesmo sistema Da Goldwing, tá? É, eu entendo Que você vai falar Ah, eu gosto de moto Pra trocar Cara, sei lá, mano É legal, é uma baita opção O seguro deve ser mais barato Eu acho essa moto bonita A vermelha não tanto, tá? A vermelha pra mim Ela ficou um pouquinho batida Mas essa preta aqui Ela tá linda Maravilhosa Que moto Muito, muito legal De verdade Eu gostei muito Nessa moto Essa moto aqui É uma opção 1.300 cilindrada Não tem como ser pequena Eu acho que o bandido Ele foge um pouco Dessa moto Por quê? Porque, cara Tem 10 motos dessa aqui Anunciadas no WebMotors 15, sei lá Se tiver muito Então não tem mercado Tem esse escapamento enorme Beleza O cara vai lá Se divertir no bailão Blá, blá, blá No fluxo Não importa o nome Que você vai dar Cara, eu entendo Mas essa moto aqui Ela já não é tanto Aquele perfil Que a gente fica vendo Desses vagabundos Entendeu? Essa moto é legal, cara E, olha Vou falar Eu já vi um projeto Tem um cara que tem uma dessa Acho que até mais nova, né? Daí que na gringa Essa moto Acho que continua sendo fabricada Posso estar enganado Mas a dele é que tem um projetão Parece muito mais nova Eu sigo o Instagram desse cara Não vou lembrar de cabeça agora A moto é muito louca Num projetão, mano O cara fez um projetão A moto é bonita do cara, mano Então se você De repente Essa cor aqui Ela apaga um pouco, né? Ela fica no cinza Com cinza Com cinza Um detalhezinho preto O escape ali A balança prata Então, cara Se você pensar No projeto certo aqui Se acertar a mão Você monta uma moto Muito bonita R$48.500 R$2014.15 R$17.000 Bom que essa moto Não está tão rodada Mas segue a linha Da pré-compra antes Tá bom? Yamaha MT-01 Ah, toda MT é roubada, né? É, cara Eu peguei a MT-01 Porque a gente está falando De uma moto R$17.000 cilindradas Olha que bagulho Muito louco R$17.000 cilindradas Pouca gente fala Dessa MT-01 Um amigo meu Está comprando uma agora Talvez eu consiga Dar um rolê, né? Para poder fazer um Falar um pouquinho Dessa moto A dele está modificada Mas modificada Só alguns detalhes Assim, né? Ele mudou a pintura Uns detalhezinhos Deu uma personalizada Na moto Mas mecanicamente Estruturalmente Ela está toda original Cara, ninguém fala Dessa moto É esquecidaça, cara Não, você vai falar Toda MT é roubada O cara tirou foto Com batata Pô, tira umas fotos Com o celular Que presta, animal Está fazendo teu anúncio Faz um anúncio Que presta É mais fácil de vender Sim, tirou umas fotos De batata aqui Essa moto é muito legal Velho Motor gigantesco O ronco dela É bonito Então assim Vale a pena Você considerar Uma motoca Dessa aqui Para você Talvez não chamar Tanta atenção Dos bandidos Está vendo? Ela tem um design Meio buel Assim, né? Eu entendo Tem suas diferenças Calma Não fica bravo Com mim Quando eu falo isso Mas ela lembra Aquela A buel Aquela 900 Ela tem Então Às vezes o bandido Ele dá uma confundida Nas coisas ali Nas poucas minhocas Que ele tem na cabeça E você passa despercebido Com um motão 2008 37 mil reais Bem legal essa moto Baita projeto ali Se der certo Que meu brother Vai comprar lá Ficou linda Maravilhosa E a marra VMAX 1200 Coloquei essa moto Por quê? Para o cara aqui Que é uma moto custom Mas é uma moto custom Que eu acho linda Maravilhosa Essa moto aqui Ela marcou Os anos 90 Ela custa caro hoje Ela marcou tantos anos 90 Tem poucas rodando Que acabam que O preço dela Vai um pouquinho Lá para as estrelas Mas cara É a moto Cara Isso aqui é muito legal Mano Ela é muito bonita Você falava Isso aqui em 95 Era fora da curva Fora da curva Ela não está Com os escapes originais Ela está com o escape feito Mas cara É uma VMAX Mano Eu acho linda Eu assim ó Vou falar para vocês Eu ainda vou ter uma dessa Ou vermelha Ou amarela Guardada na minha garagem Se eu puder um dia Colecionar umas motinhas Não é uma moto Para dia a dia Obviamente Mas é uma moto Que cara Você vai no rolê E todo mundo vai falar Puta que VMAX Velho Que legal Que linda Não é visada É uma moto Que você já Não vai estar tanto Na cara dos bandidão Lá Entendeu 38 pau O preço dela O preço dela pode ir De 20 e poucos A 50 mil reais Dessa moto 60 até Depende do estado De conservação Essa daqui Aparentemente está Bonitona Muito bem conservada A edição de condicionador Teria cara Teria Acho legal Indian Scout Aí você fala assim Não quero ir em uma moto 90 e blau Eu quero uma moto Chopper mais nova Mas que os bandidos Não olhem tanto para ela Indian Scout A Índia teve uma operação Infelizmente Muito ruim no Brasil Não pelas motos Mas a administração Ela veio e saiu fora Mas ficaram algumas motos aqui Que você pode comprar Aí é o caso dessa Scout Por 50 mil reais É uma 2016 1.150 cilindradas Eu gosto muito Desse quadro dela aqui Faz esse desenho Aqui assim Vem aqui da Aqui da frente Desce Ele desce Desse jeito aqui Já fazendo A proteção do radiador Aqui Cara Eu acho essa moto Bem legal Velho É bem diferente Para você que está acostumado Com as Harley Então é o tipo de moto Que as vezes o bandido Não vai roubar Ela tem um pneu Mais grossinho Aqui na dianteira Então as curvas com ela Deve ser um pouquinho Mais difícil Para quem não está acostumado Mas eu acho diferente Legal E você foge Da mesmice da Harley Entendeu Quando você fala De uma moto Chopper De uma moto custom Então vale a pena Você considerar Essa daqui 50 mil reais Um precinho já Um pouquinho mais 33 mil quilômetros Enfim Essas daqui foram As motos da lista Eu espero que vocês Tenham gostado Do que eu selecionei Aqui De moto Tem sempre uma variação Uma melhor Outra pior Mas cara Tentei selecionar 10 que coubessem Nessa ideia Beleza? Se você quiser aproveitar Para ver um vlog Um motovlog Que eu estou dando Um rolê aqui De moto De alta cilindrada Também Quer ver? Clica aqui Bolinha para se inscrever No canal E vira membro do canal Para ter acesso A memes exclusivos